Música 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 Oi, menino, vem na fila aqui, ó Me dá a fila aqui, ó, você não tá brincando, ó, hein Ó, moça Vem cá Oi, menino Música Mulherzinha Música Música Opa, por enquanto eu não peço Pega lá Aqui, moça, aqui, ó Não, não consegue Ah, sim Ah, essa pegada, a gente vai ver Ah, não, mas aí ela Ó, colega, olha o lado de cá Olha o lado de cá, colega Mas aqui é a entrada, gente Ah, o molezinho O molezinho, o molezinho Olha o lado de cá, menina Aê, mostra o molezinho Vai ter a pegada de chocolate? Vamos Vamos Faz a pegada de chocolate? Tá aqui, amor Tá aqui,皮ank? Ah, tem data daquele Tá junto Tô rindo Já vim dar Semelhan Nada nota premiada Nada nota premiada Vou te dar Achá, fica Alô Té Té Tchau 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 Tchau